24 aniversário do seu Filipe 2 filhos na casa do seu Moraes Aqui está o Virigo Maluco Acabado? Aqui é acabado Aqui está o Fabinho Corcova Lá está o André e o Bruno Ai Lorena que é Lorena Olha Lorena Joga beijinho Joga beijinho Joga beijinho Marlene Estava lá dançando Pareço demais que você Estava lá dançando Eu me estirou, eu tinha acordado aí Marlene olha pra cá Essa dona Bonhoca Esse lado está dormindo Cucurou Cucurou Mãe Mãe vai lá Vai lá filma junto do filho lá Filma junto do filho Felipe vem caga tua mãe Felipe Defina bom Depois de me amarrar e depois que você E aí eu pecho Vejo beijinho beijinho Onze anos de sacanagem Olha lá Dão feliz Vejo beijinho Não não Vejo beijinho Beijinho Vejo beijinho 11 anos, olha o tamanho do Felipe hoje, 11 anos, já está aqui, agora dá uma sorrida aqui para um marido. Vitor, tira os dedos do nariz, falhação, tira os dedos do nariz, sorrida, sorrida. Olha a Lorena, tudo macho aqui, olha a Lorena, tudo macho aqui, olha a Lorena, fala alguma coisa, aqui olha, coisição de tiro, a Coroa, coisição de tiro e a Lorena. Vai Alberto! Sai da frente porra! Que cara chato! Aqui a minha irmã aparece comigo, minha cara, é a Lorena! Para ele não me grana, hein? Para ele não me grana, hein? Não me grana, não me grana, mamãe! Caralho! Já! Dois meses! É o pai! É o pai! É o pai! O pai! O pai! É 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 o pai! Deixa eu botar para a gente ver agora! É não! Vou botar para a gente ver tudo agora! Caradinha! Eu vou fazer um pouco de tirozinho! Descer é a Lorena! Caçura! 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 Isso não é fotografia não, hein? Esse é o nome da Maria Maria. Quem tá dançando? Tic tac, tic tac. Deixa ele fazer Coreira, deixa a mão ali. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Tchau, 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 tchau. Dá beijo aqui, ó. Dá beijo aí. Beijo! Estou vendo o Michim, está bom? Vai, Michim? O famoso é o Careca Desculpa, eu tenho o Careca Não, tira o chapéu, você está com o Careca Está com o Careca não, a Marcia lá Grande, viu uma Careca do Michim? Fui na minha barriga Eu não estou Careca Lúcio está ficando Careca Aqui, aqui, aqui Trunca do Careca Fica a mão, tira a mão, tira a mão Aqui, aqui, aqui Eu não tenho medo, eu não estou careca Eu não estou careca Grava aqui, grava aqui Estou gravando, pô Mãe, chega lá todo mundo cantar parabéns Feliz Mãe, chega lá todo mundoamental Mãe, chega lá有人 Muitos anos de vida, abenço a você, dentro da sua velhinha, felicidade, muitos anos de vida. Acesse o mundo, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora. Filipe! Filipe! Felipe! Ele calma! Ai Filipe, parabéns meu filho. Uma longa vida, fora de você. Peraí, peraí, peraí. Mãe, dá o bolo primeiro, pedaio de bolo, é pra minha mãe. ...de vida. Olha, papai. Olha pra mim. Um abraço para todos. Tchau, tchau.